No mês de agosto nós realizamos uma palestra, mais um bate-papo, na verdade, uma roda de conversa com as nossas gestantes sobre a amamentação. Algumas já tinham algum certo conhecimento e nós preferimos tirar dúvidas, ter uma conversa mais pessoal mesmo, igual eu mesmo estou passando por esse processo de amamentação. Meu bebê agora fez cinco meses, mas tirar dúvidas das meninas mesmo para evitar, devido a algum probleminha ali que pode ser evitável, delas deixar de amamentar. Dar mais segurança também, várias formas de evitar de cortar esse aleitamento materno que é tão importante para a imunidade do bebê, ainda mais para os bebês que nascem nessa época do ano. O tanto que é importante a amamentação, a vacinação, os cuidados com o bebê, mas o aleitamento materno tem muitos tabus, muitas coisas que às vezes elas acham que tem que cortar a amamentação devido àquilo. Então a gente teve uma conversa bem legal com as gestantes e a maioria saiu bem feliz, sem dúvidas, espero. A gente conversou, depois a gente teve consulta com elas, primeiro a gente teve a palestra e aí depois a consulta e a gente confirmou se não tinha mais nenhuma dúvida. E a gente sempre deixa aberto para elas virem perguntar também, porque tem as consultas depois durante o porpério, após também com as crianças, a gente sempre frisa muito essa questão da amamentação, porque é muito importante para o bebê. E é importante esse que é o papel também da unidade de saúde, de estar fazendo essas orientações, né doutora? Sim, esse ano a Alessandra pediu para realizar a palestra, porque acaba que eu estou no período de amamentação. Meu bebê agora fez cinco meses, está em aleitamento materno exclusivo, eu estou trabalhando, mas a gente consegue dar o leite para ele, eu consigo ordenhar, deixar esse leite para ele, ensinei as meninas como que armazena, expliquei para ela por lei. A gente tem os horários também para amamentar, igual elas que vão voltar a trabalhar, algumas já não, já vão ficar em casa, mas às vezes precisa saber como evitar de cortar esse aleitamento materno, às vezes por algumas coisas que a gente tem que realizar no dia a dia. Bom, e o aleitamento materno, ele é aconselhado para a criança até que etapa, até que idade? O ideal é até os dois anos, mas o principal pelo menos até os seis meses, até a introdução alimentar. Mas o aleitamento materno, o quanto a mãe conseguir oferecer para o bebê vai ser saudável. Então, mas aí vai depender de mulher para mulher, de bebê para o bebê, então assim, mas o ideal, pelo menos até os seis meses, até a introdução alimentar. O leite materno, ele substitui a alimentação a partir dos seis meses? Não, não. Ele é complementa. O leite materno, principalmente o primeiro mês até os seis meses, é o único alimento. E a gente tem fórmulas, tem, mas não é igual ao leite materno. Não dá uma imunidade tão eficiente que nem a fórmula. Então, ela é o principal mesmo. Bom, e qualquer coisa, sempre deixar as portas do PSF aberto para que essas mamães tirem as suas dúvidas. Sim, nós temos consultas, acompanhamentos, tanto com a criança quanto com a mãe. Não fica só ali no pré-natal. A gente tem um prolongamento disso daí, principalmente até o bebê interar um ano, dois anos ali. E sempre a maioria das vezes, a mãe que traz, a gente tem essa conversa de como que está em casa, essa questão do aleitamento, o que que está oferecendo para a criança. Mesmo após a introdução alimentar, a gente frisa que é importante, mas aí vai variar de mulher para mulher.